Amoreva Amoreva E a lei Para se servir Eu falei igual Sérgio em mim Falei Falei procurar Te amo Vem 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 Amoreva 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 A minha privada, a curta Eu te amarei para sempre 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 Amor Deus Amor Deus Amor Deus Amor Deus Eu não sei Amore, amorevo, amorevo Tudo sim, amorevo, amorevo Tudo sim, amorevo, amorevo Amorevo, amorevo, amorevo Eu amo você, eu amo você Só se fala, tudo é aquilo que já... Não, 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 não Não adianta vir pra mim com o céu Suas declarações de amor não me constar A minha esforça com um pedaço de papel Se for muito me desculpe, mas eu sofri Você nunca acreditou no meu amor E eu pra nada aceitava suas frações Por outro alguém hoje estou apaixonada Você nunca acreditou no meu amor Você nunca acreditou no meu amor Esqueça o meu anjo, venha a vergonha Não mande mensagens, esqueça meus nomes Com o nome e coração que é de um outro homem Esqueça as promessas de outro desejo Esqueça o perfume e o outro meu beijo Essa filha da filha do amor é de mel Me desculpe, mas eu sofri Essa filha da filha do amor é de mel Você nunca acreditou no meu amor E eu pra nada aceitava suas frações Por outro alguém hoje estou apaixonada Por você que estou querendo Por sua vida que é de mel E eu pra nada aceitava suas frações Esqueça o meu anjo, venha a vergonha Esqueça o meu anjo, venha a vergonha Esqueça o meu anjo, venha a vergonha Na alma de misandes, esqueça o meu nome O meu corpo e o meu coração Já é de um outro homem Esqueça as promessas de outro desejo Pensa o meu gosto que eu vejo Dessa cor não ainda mais tirou a volta de mel Me desculpe, mas eu sou fiel Pensa o meu rosto Não mande mensagens, pensa o meu nome Meu costume parece de um outro homem Risas, promessas, o outro desejo O perfume, o gosto do beijo Dessa cor não ainda mais tirou a volta de mel Me desculpe, mas eu sou fiel Essa é mais uma do nosso CD, Marcelinho, obrigada! Música Basculhei suas coisas Me ensinou seu celular Encontrei o teu nome Queria me encontrar Sinto no meu quarto do sol Quando eu ia chorar Imaginando coisas Eu ia te deixar Diz Você não é O que eu ia fazer Você não é O beijo de amor Que eu sonhei Morte, quem disse que eu Consigo te deixar Hoje o fim de Deus Não dá pra me soltar Eu terei sobre Não sou a unidade Nas suas mãos Eu terei sobre Não sou a unidade De decepção Hoje eu não sou Filho do amor De que coração Eu me subi Não sou a unidade Nas suas mãos Eu terei sobre Não sou a unidade De decepção Hoje eu não sou Filho do amor De que coração Não sou a unidade De que coração Filho do amor De que coração Filho do amor Filho do amor O grande amor Que eu sou Mas me disse que eu O que eu quis Quando o filho é meu Não dá pra mim que não Eu descobri Eu sou o que eu amo E eu sou o que eu amo Eu descobri Eu sou o que eu amo E recepção Hoje eu não sou O único amor No meu coração Eu descobri Eu sou o que eu amo E eu sou o que eu amo Eu sou o que eu amo Amiga E recepção Hoje eu não sou O único amor No seu coração Hoje eu não sou O único amor No seu coração Por que você não vê Esquece a força Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando penso que está ajudando Você é o que eu amo Você é o que eu amo Eu sou o que eu amo Você é o que eu amo Você é o que eu amo Eu sou o que eu amo Você é o que eu amo Você é o que eu amo Eu sou o que eu amo Eu sou o que eu amo Eu sou o que eu amo E creio Eu sou o que eu amo Mestre sua mão e vai embora viver Você não sabe, não sabe amar uma mulher E ainda quer que eu te ame, e ainda quer que eu te ame Eu quero que aumente a banda pra mim Você foi me perdendo em seus dedos Eu sou o meu sonho pesadelo Você foi insistível no amor A minha paciência Você me decidiu Feche sua mão e vai De vez Você não sabe, não sabe amar uma mulher Feche sua mão e vai viver Eita, casal apaixonado Uma mulher E ainda quer que eu te ame Eita, quem...